A Páscoa está chegando e a Cacau Show tem uma novidade incrível para você. O ovo de Páscoa Almofada Looney Tunes Pernalonga 160 gramas, uma deliciosa opção de presente para a família toda. Esse ovo de Páscoa é feito com o chocolate da Cacau Show e acompanha uma almofada fofinha do Pernalonga, um dos personagens mais amados dos Looney Tunes. É um presente perfeito para agradar a criançada e também os adultos. Não perca mais tempo e garanta agora mesmo o seu ovo de Páscoa Almofada Looney Tunes Pernalonga 160 gramas. Clique no link na descrição e faça já o seu pedido. Não deixe essa oportunidade passar. Clique no link na descrição e adquira agora mesmo o ovo de Páscoa Almofada Looney Tunes Pernalonga 160 gramas da Cacau Show. Surpreenda quem você ama com essa deliciosa e divertida opção de presente de Páscoa. Clique no link na descrição e faça já o seu pedido.